Acompanhar o crescimento das crianças garantindo maior qualidade de vida para o futuro é papel fundamental que deve ser desenvolvido pelos pais. A prática esportiva é um dos quesitos fundamentais para contribuir na aprendizagem e crescimento dos pequenos. Pensando nisso, a Prefeitura de Cacual realizou por meio da MEC a 39ª edição do Campeonato Dentão de Futebol Society, idealizado pelo jornalista Adair Perim. E a final aconteceu no domingo no campo da ABB. Foi importante o jogo, um time difícil, mas a gente conseguiu a virada em cima no final do jogo. A gente conseguiu fazer dois gols, empatar, levar para os pênaltis e ganhar o jogo. Está fazendo atividade física, está desenvolvendo, é muito bom. Eu incentivo bastante porque eu acho que é um futuro, é para o futuro. O evento teve a participação das categorias Fraudinha, Dentinho e Sub-15 e atraiu um público recorde durante as rodadas. A Prefeita Glaucione Rodrigues esteve presidiando os jogos. Dentão faz parte da história do município de Cacual. Parabéns à MEC pela condução, parabéns aos pais que realmente trazem seus filhos e fazem toda a diferença. Seguimos trabalhando. Prefeitura de Cacual. Parabéns à MEC pela condução, parabéns aos pais que realmente trazem seus filhos e seus filhos e seus filhos.